Ainda a taça São Paulo, Fluminense e Ceará não saíram mesmo do 0x0 e neste ataque do Ceará o juiz marcou o impedimento, confira. De nada adiantou a alegria dos jogadores. E quem mais se destacou no jogo foi o goleiro Osvaldo, escolheu o canto e deu certo. Agarrou o pênalti cobrado por Toninho Pereira, uma boa chance que o Fluminense perdeu. Depois, o que o torcedor viu foi um jogo feio, com troca de pontapés como você vê aí nesse lance. O juiz não teve alternativa, acabou expulsando o zagueiro Jair do Ceará, quase no fim do jogo. Placar final, Fluminense 0, Ceará 0. Apoio Jair do Ceará Tchau, tchau.